Que te me mata! Que te me mata! Não! E que vai vai! Eu vou rungar os maus, mas que estou aí na outra Vamos lá, vamos lá! Não, não! Não, não é? Não, não é? Vamos lá para o Aqmest aúliya. Vamos lá para primeiro. É a vida de um bom dia. É a vida de um bom dia. Você está indo? Você está indo? Você está indo? Aqmest aúliya. Só por YouTube. Vamos ver a isso. Agora vamos ver a nossa vida. Vamos ver a nossa vida. Vamos ver a minha vida. Vamos ver a minha vida. Vamos ver a minha vida. Vamos ver. Vamos ver a minha vida. Vamos ver o que você está indo. Vamos ver a minha vida. Vamos ver a minha vida. Vamos ver. Ele tá a minha vida. Olha o que acontece, é muito bom. Eu não sei nada, eu não sei. 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 O que é que é que é? Olha, olha! 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 Está chegando? Agora, olha! 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 Está chegando! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.